Música Eu sou o professor Matheus Andona e é uma alegria muito grande estar com você nesta manhã de Shabat Para estudarmos mais um pouco da lei do eterno, da lei do eterno que é perfeita, segundo escreveu o rei Davi E restaura a alma, restaura a mente, restaura a vida Eu quero aproveitar esse assunto de santidade, eu quero aproveitar esse assunto de Levítico Onde o eterno conclama o seu povo a se purificar e a testemunhar dessa santidade para o mundo Quero aproveitar e falar sobre um tema, na minha opinião, importantíssimo Eu já ministrei há alguns anos sobre este assunto, mas eu quero enfatizá-lo aqui no dia de hoje Por isso, o tema da mensagem que eu preparei para você nesta manhã é, dê uma olhada aí E que veta de machirra, ou o calcanhar do Messias, preparando a geração que trará o rei O calcanhar do Messias Eu quero começar então, lendo com você, onde essa expressão é usada, logo em Bereshito, logo em Gênesis No mundo cristão é muito conhecido porque é chamado pelos teólogos de Proto-Evangelium O Proto-Evangelium, uma versão mais primordial do Evangelium, uma profecia, na verdade, a respeito do Messias Lá de Gênesis, nas palavras que o Eterno dá a Nahash, a serpente Claro, são palavras proféticas E no mundo rabínico também, atesta-se que essa profecia fala a respeito do Machia Mas eu quero ir além com você Eu quero desafiar que o que você pode ter aprendido até os dias de hoje na sua vida Pode estar incompleto Não está errado, mas pode estar incompleto Sabe por quê? Porque o contexto original, o contexto judaico, a tradição judaica na qualidade de interpretação dos textos bíblicos É muito importante É muito importante Então eu quero usar um pouco dessa sabedoria judaica para ilustrar para você um conceito muito importante sobre o calcanhar do Machia Então vamos lá ler o texto de Bereshito, Gênesis 3, verso 15 Dê uma olhada aí Então, o Eterno Deus disse a Nahash, a serpente Porém, nemizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e o seu descendente Este, o descendente da mulher, a semente da mulher Te ferirá a cabeça E você, serpente, lhe ferirás o calcanhar Gênesis 3, 15 Pessoal, não só os teólogos cristãos, mas os próprios rabinos atestam que isso aqui é uma profecia concernente aos dias do Messias Não só isso, a semente da mulher já é indagada pelos rabinos desde a antiguidade Porque a palavra aqui em hebraico é zera, é semente É a semente masculina, é o homem que passa a semente, não é a mulher No entanto, aqui Deus fala para a serpente que porá a inimizade entre a semente da mulher, o descendente da mulher e a semente da Nahash Então, o que seria isso? Os rabinos respondem Olha, aqui é uma semente que não vem de qualquer lugar É uma semente que vem do próprio eterno Então, a semente da mulher, ela vem do próprio eterno Já aí uma alusão à concepção sobrenatural do Mashiach Uma das profecias concernentes ao Mashiach Mas, para você entender a respeito dessa questão que a Nahash, a serpente, vai ferir o calcanhar do Messias Que a primeira parte não é tão difícil de se entender Ou seja, há um ferimento mortal na cabeça da serpente Cabeça em hebraico é liderança, é estrutura Então, nós vemos que o Mashiach, na sua chegada, não só vai haver uma inimizade Não vai só haver uma luta, na verdade, entre os princípios do eterno através do Mashiach E os princípios ali liderados pela serpente, por Satã Que a serpente é uma representação de Satã Mas vai haver o que? Vai haver uma ferida Então, o Mashiach, ele fere o sistema, a liderança, a cabeça, a estrutura da Nahash Do seu governo mundial E a Nahash, a serpente, Satã, vai ferir o calcanhar do Messias O que seria isso? Como Satã pode ferir o Messias? Então, diferentemente da interpretação cristã Onde os teólogos dizem que, ah, isso aqui é uma alusão à crucificação, né? Bater o prego ali no calcanhar, no tornozelo do Mashiach De Cristo Eu quero propor pra você A gente explorar hoje a interpretação que os rabinos têm dado a essa profecia há milhares de anos No entendimento dos rabinos, calcanhar do Messias Não é literal, não é uma localização ali do corpo do Messias Mas sim faz referência a uma geração Por quê? Porque quando você anda, adentra, chega em algum lugar A primeira parte do seu corpo que entra é o seu calcanhar É o seu pé Então os rabinos falam que esta calcanhar do Messias é o quê? É a geração que trará o Messias É a geração que verá a vinda do Messias É a geração que vai antecipar a redenção vinda pelo Mashiach Com a sua chegada Então os rabinos interpretam Calcanhar do Mashiach é uma geração E Satan, a Hash, ela vai nos últimos dias Ou seja, nos períodos que vão anteceder a vinda do Mashiach Quando o Mashiach estiver quase chegando Satan, o inimigo, vai conseguir ferir a geração Que verá a vinda do Mashiach Como que será essa ferida? Como que será esse ataque Fulgaz Do inimigo Em relação a esta geração A última geração A geração que verá a redenção de Deus através do Mashiach Então para isso Eu quero citar para você um comentário muito antigo Da Mishnah E lá os rabinos interpretam Então o que seria essa geração Do calcanhar do Mashiach Dê uma olhada aí O rabino Eliezer, o grande, disse Nos tempos chamados de calcanhar do Mashiach Ou em aramaico Iquiveta de Mashiach Ou aproximação do Messias Então é um tempo, é uma geração A impudência, né? Que é a falta de pudor Aumentará Embora a videira Que pode ser considerada aí o povo de Israel E os nele enxertados Vão produzir, vai produzir frutos O vinho desse fruto será caro A monarquia, ou seja, o governo Vai se voltar para a heresia E não haverá ninguém para repreender Este governo sobre isso A sabedoria dos escribas vai apodrecer E as pessoas terão nojo de quem teme o pecado A verdade, que é a lei de Deus, a Torá Estará ausente Veja isso, coloquei amarelo aí A verdade, a Torá estará ausente Dessa geração Esse vai ser o ataque de Satã A esta geração calcanhar do Messias Nesse tempo chamado calcanhar do Messias A lei de Deus, a Torá de Deus Estará ausente A juventude vai envergonhar O rosto dos anciãos As relações familiares normais Serão arruinadas O filho desonra o pai A filha se levanta contra a sua mãe Uma nora contra a sua sogra Os inimigos de um homem Serão os membros da sua própria casa Está aí essa citação do Masserred Sotá 49b Então está aqui os rabinos descrevendo Como será essa geração calcanhar do Messias Como será esse ataque Que Satã fará a essa geração que verá o Messias Tirando a Torá E quando ele tirar a Torá Quando ele tirar os parâmetros divinos Que regem a humanidade A primeira instruição que sofrerá esse ataque Serão as famílias Por isso o intuito de Satã Nesta geração que verá o retorno do rei É atacar o ambiente familiar É atacar o núcleo familiar E como se ataca isso? Tirando valores Tirando princípios Tirando a moral que Deus deu ao homem Através da sua lei Tire a Torá de Deus Da sua família Tire a Torá de Deus Da sua vida E você estará abrindo as portas Para a iniquidade Para a anarquia Para um afastamento Da presença do Eterno Então os rabinos Há milhares de anos já declaram Prestem atenção Porque essa geração Apesar de ser uma geração abençoada Que verá o cumprimento profético Da vinda do machia E para nós Do retorno do machia Será também a geração Que sofrerá Um ataque maior Do que nunca antes No âmbito familiar Como? Retirando-se a Torá de Deus Da sociedade Dos governos Dos sacerdotes Você viu a profecia dele aqui? Os representantes de Deus Os sacerdotes Os escribas Aqueles que ensinam Quem é o escriba? O sofer O gramateus É aquele que ensina A lei de Deus Para o povo Esses que ensinam Serão corrompidos Porque estarão ensinando Doutrinas errôneas Contrárias a Torá de Deus Contrárias a lei de Deus Eu já disse a você Toda doutrina Todo ensino Que não pode ser encontrado Na Torá e nos profetas É heresia Se há algum ensino No novo testamento Nas palavras de Yeshua Dos seus apóstolos Que contradizem a Torá E os profetas É heresia E eu declaro Não há nenhum ensino De Yeshua Não há nenhum ensino Profético Que não possa ser encontrado Na Torá Que não possa ser encontrado Nos profetas de Israel Não há nenhum ensino Do novo testamento Há ensino sim Aí fora Que contradizem a Torá Que são verdadeiras heresias Sofismas Falsos mestres Mestres contaminados Por este veneno Aqui de Satã Que vai ferir o calcanhar Dessa geração Que vai ferir essa geração Qual é esse veneno? Tirar os parâmetros de Deus Tirar a lei de Deus Da sociedade Da família E digo mais hein Do povo de Deus O intuito de Satã Vai ser tirar a lei de Deus Do povo de Deus Tanto de Israel Como daqueles que Nele foram enxertados Das nações Esse vai ser o ataque De Satã Isso é um ataque Ao calcanhar Do Mashiach A falta de pudor Irreverência Serão os grandes males Da humanidade Nos dias próximos ao fim O próprio Yeshua Profeticamente Nos elucida Sobre esses dias Revelando a causa De tamanha promiscuidade Da humanidade Nos últimos dias Mas o que levará A humanidade A usurpar Do seu semelhante? Por que que nós Vamos ver o amor Se esfiando de todos? Olha a profecia Que o próprio Yeshua Dá lá em Mateus 24 Por quanto Se levantará Nação contra nação Reino contra reino E haverá fomes E terremotos Em vários lugares Porém Tudo isso É o princípio Das dores Neste tempo Muitos vão De se escandalizar Trair E odiar Uns aos outros Levantar-se-ão Muitos falsos profetas E enganarão A muitos Agora olha só Olha como que esses Falsos profetas Vão enganar a muitos E o falso profeta Engana o povo de Deus Como? E Por se multiplicar A iniquidade Coloquei aqui o termo Em grego É Anomia O amor Se esfriará De quase todos Aquele porém Que perseverar Até o fim Será salvo E aí Será pregado O evangelho do reino Por todo o mundo Para testemunho Para referência De todas as nações Então Virá O Fim As palavras de Yeshua São fantásticas E Colaboram São Estão Estão em sintonia Com aquilo que os rabinos Escreveram Provavelmente na mesma época Que Yeshua Um pouquinho depois O que caracterizará Esta geração Que Presenciará O fim Vai ser o que? Vai ser A retirada Da lei de Deus Vai ser A iniquidade E os falsos Profetas Vão enganar Muitos Tirando a lei de Deus Da vida das pessoas Relativizando a lei de Deus Usurpando a lei de Deus Destorcendo a lei de Deus E isso vai fazer com que O amor Se esfrie Isso vai prejudicar As relações Familiares Vai destruir O núcleo familiar Quando você tira os princípios E parâmetros do eterno Da sua vida Você estará Abrindo então a porta Para a promiscuidade E para o esfriamento Deste amor E mais uma vez Pessoal Eu estou dando Este estudo aqui hoje Para te lembrar Que a nossa geração Eu e você Que está me assistindo agora Nós somos A geração Calcanhar do Messias E nós Apesar de vermos O evangelho A mensagem do reino Sendo proclamada Para o mundo inteiro Apesar de sermos A geração Que verá Cumprimentos proféticos Nunca vistos Antes Os profetas de Israel Desejariam muito viver Na geração Que estamos vivendo Ao mesmo tempo Que será uma geração Abençoada Porque a gente vai ver O Messias regressando Vai ser a geração Na história do mundo Que será mais Atacada Por Satã Em relação A falta de lei Em relação Em relação a relativização Da lei Governos que apregou O ateísmo Sistemas governamentais Que retiram Deus Retiram a fé Retiram a lei De Deus Os parâmetros Que regem a sociedade Desde os primórdios Governos que apregou Tirar isso Da sociedade Tirar isso Das pessoas Tirar isso Das nações São governos Que estão sendo usados Por Satã Para implementarem Esse ataque Nessa geração Yeshua continua Agora em Mateus Capítulo 7 Explicando Como vai ser Esse ataque Nas famílias Na sociedade Dos dias Que antecedem A sua vinda Muitos Naquele dia Mateus 7 Hão de me dizer Senhor Senhor Porventura Não temos nós Profetizados em teu nome Não temos nós Expelidos demônios Em teu nome Fizemos ou não Fizemos milagres Então Yeshua responde Lhes direi Explicitamente Nunca Vos conheci Afastem-se De mim Vocês que praticam A Iniquidade Falta de lei Anomia Vou falar disso agora Todo aquele Pois que ouve Essas minhas palavras E as pratica Olha a importância Da obediência pessoal Você ouve E pratica A palavra do eterno É comparado Ao homem prudente Que edificou A casa sobre a rocha Veio chuva Transbordou rio Soprou vento E deram com ímpeto Contra aquela casa Que não caiu Por que que ela não caiu? Ah, porque ela era Cheia do Espírito Santo Ah, porque ela tinha Pregava o evangelho Ah, porque ela fazia milagre Ah, porque ela Porque ela foi Edificada Sobre a rocha Meu amigo Minha amiga Yeshua diz Que estar edificado Sobre a rocha É praticar Aquilo que você Aprende É praticar Colocar em prática Os princípios É colocar em prática A sua crença Só a crença Não vai fazer a casa Resistir a tempestade Só a crença Só acreditar Não vai fazer você Resistir Aos ataques Da serpente Contra a nossa geração Contra a geração Calcanhar do Messias Mas praticar Aquilo que você Aprende E para praticar Tem que aprender Tem que saber Tem que ter alguém Promulgando É o que nós estamos Tentando fazer Aqui no Brasil Em Israel Nos Estados Unidos E no mundo Há 20 anos O ensinamento de Sião Proclamar A Israel e as nações Que foram dele enxertadas A lei de Deus E o Messias Yeshua É o veículo Que eu consigo Anunciar Essa lei de Deus Porque eu não vou Anunciar a lei de Deus Sem Yeshua Eu quero anunciar A lei de Deus Com Yeshua Porque ele mandou Anunciar Ele mandou praticar Ele mandou Guardar os seus mandamentos Ele disse Que a lei Não vai ser anulada Até que passe Seus e terra Ele disse Que Moisés Em João capítulo 5 Fala a respeito dele Então Eu apregou A Torá É com esse Yeshua Eu apregou O retorno Aos princípios de Deus É com esse Yeshua Ele é o veículo E a lei de Deus Ela é plena e perfeita Ela serve para todos Tem lei para mulher Tem lei para homem Tem lei para judeu Tem lei para quem não é judeu Tem lei para pai Tem lei para filho E a maioria das leis São universais A maioria das leis Que tratam sobre a moral Os princípios A ética de Deus Para o homem Elas são universais Serve para homem Mulher Judeu Grego Então é isso Então é isso que eu apregou Porque a pessoa Tem que entender O que praticar A pessoa tem que entender Como se santificar Olha só Dê uma olhada aí Iniquidade então Pessoal Em grego A Nomia A é a negativa Nomos Quer dizer Torá Então Sem lei Afastem-se de mim Vocês Que vivem O evangelho Como se não Houvesse Torá Afastem-se de mim Porque não conheço Vocês Pessoal Isso é muito grave Porque essa turma Que será Repreendida E rejeitada Por Yeshua Aqui está mais uma prova Ah Yeshua Yeshua Não rejeita ninguém Yeshua não rejeita ninguém Mas as pessoas Com as suas práticas E desobediência Se afastam dele E ele vai falar Apartai-vos de mim Fiquem longe de mim Duras as palavras De Yeshua Não é? Dizem os evangélicos Aqui nos Estados Unidos Que 80% Das pregações Nas igrejas evangélicas São sobre as palavras De Paulo Que Paulo Fala sobre a graça Né? 10% Das pregações Nas igrejas protestantes São sobre palavras De Jesus Por que só 10%? Você acabou de ver aqui Mateus 7 São duras Exigem obediência Yeshua não prega Sobre graça não Não há nenhum ensino De Yeshua Diretamente explícito Sobre graça Como Paulo faz Não é que Yeshua Não acredita em graça E não apregou a graça Mas Não é a ênfase Do seu ensino A ênfase Do ensino de Yeshua É o reino De Deus Yeshua ensinou Sobre o reino De Deus Ele não ensinou Sobre graça Ele não ensinou Sobre a igreja Ele não ensinou Sobre dons do espírito Ele ensinou Sobre o reino De Deus E a sua justiça E a sua retidão O que é a retidão Do reino de Deus? A Torá A Torá Faz as pessoas Andarem no caminho Que Deus planejou Lâmpada para os meus pés É a tua Torá Por isso que eu não me desvio Para a esquerda Nem para a direita Retidão em hebraico É justiça Em hebraico É retidão O que é o tzadik O justo? É aquele que anda reto E como que o sujeito Vai andar reto? Se a lei de Deus Está com ele Porque aí ele não desvia Vocês estão entendendo? Buscar o reino de Deus E a sua justiça É buscar as coisas do eterno Buscar a realidade do eterno Através da sua lei Justiça de Deus É a lei de Deus Então está claro Esses que vão ensinar o evangelho Esses que vão ter que falar Para Yeshua Que fizeram milagres Em nome dele Esses que vão falar Que expulsaram demônios Esses que vão falar Que fez milagre Profetizaram Yeshua vai enxergar Esses feitos Deixa eu falar uma coisa Para você Esses feitos Serão realizados sim O sujeito vai profetizar Vai acertar a profecia O sujeito vai orar O doente será curado O sujeito vai Expelir demônio Vai orar por um endemoniado O demônio vai sair Mas com qual poder Isso tudo vai ser feito? Porque para Yeshua Chegar no final E falar que não conhece Então dele não saiu Poder nenhum Poder do mal Poder de Satã Que há poder nas trevas E o eterno permite isso Para testar o seu povo Se você apregou Andar nos caminhos de Deus Se você apregou Ser um discípulo de Yeshua De Jesus E não considera A lei de Deus Na sua vida Você está nesse grupo aqui Que vive como se não existisse Nomos Como se não existisse Torá Continua e veja Na busca por apagar Deus e a sua lei Da sociedade contemporânea O homem condenará A ruína Os valores e princípios Que fomentam O amor e a justiça Entre nós Tira a lei de Deus E você vai tirar O amor da sociedade Porque a lei de Deus Tem a justiça de Deus Retirar a lei de Deus É retirar o amor de Deus Os homens odiarão A lei de Deus O mundo rejeitará Os eleitos de Deus E escarnecerá Dos princípios e valores Que regem as suas vidas O mundo Negará a Torá Para poder Negar A Deus Já existe um conflito Uma inimizade Estabelecida Entre os filhos de Deus Os seguidores do Mashiach Os seguidores do Deus vivo de Israel E A semente Os descendentes de Satan A descendência de Satan São aqueles que o seguem São aqueles que também São contrários à lei de Deus São aqueles que querem viver De acordo com as paixões Das suas carnes E não só isso Esses descendentes de Satan Esses que seguem Satan No seu intuito Eles vão escarnecer Eles vão ridicularizar A lei de Deus E os que seguem A lei de Deus Vamos tratar Como se fosse Uma coisa Cômica Alguém que vive Com princípios Valores e morais Do eterno Hoje em dia Quando o jovem Servo de Deus Quando o jovem Que lê a Torá Que sabe que Exu escreveu Dentro dele a lei Um jovem Que tem que santificar O seu vaso O seu corpo Quando um jovem Decide casar virgem Se preservar Para o seu cônjuge Ele é Ridicularizado Pelos descendentes De Satan Há uma inimizade Sujeito que quer Lá cumprir A menina que quer Cumprir a Bíblia Que quer Que quer se preservar Porque quer agradar A Deus A pessoa que se preserva Não está preservando Só a si próprio Não Ela está Agradando ao eterno Ela está testemunhando Da moral Do eterno Então ela se resguarda Mas é ridicularizado O menino A menina O jovem A jovem Que escolhe Se preservar Hoje são ridicularizados Um presidente Eleito Por milagre Aqui nesse país Cuja campanha Eram palavras O próprio Exua Baseadas na Torá Onde vamos conhecer A verdade E a verdade Do eterno Vai nos libertar E você viu aqui A verdade de Deus É a lei de Deus O povo vai conhecer A lei de Deus Vai conhecer os parâmetros De Deus E vai comparar Com o que está sendo Apregoado aí fora É assim que a verdade Liberta É quando você aprende Os parâmetros A referência de Deus E compara com o que está Sendo feito aí fora O sujeito que faz Uma campanha dessa É ridicularizado É tido como Tolo É tido como Iletrado Porque Cita a Bíblia Escarnecem da Torá Escarnecem dos princípios De Deus Partidos Ideologias Que apregou O término Da lei de Deus Que apregou A não existência De Deus A não existência De Israel Pelo contrário Que apregou A perseguição A Israel Desculpa Que está sendo Gravado esse estudo Logo depois Que o presidente Aqui O presidente Bolsonaro Visitou Israel Primeiro Presidente Que ora lá No Monte Moriá Que é recebido Como amigo Do povo judeu Só isso Já vai Dar muitas bênçãos Para a nação do Brasil Sem dúvida Se a Bíblia é verdade Isso vai trazer bênção Para nós Se quem abençoa Abraão É abençoado Isso vai trazer bênção Para nós E a mídia É capaz De noticiar A visita Do presidente A Israel Declarando Noticiando O que os terroristas Acharam Da visita dele A mídia A mídia Como um todo Seguindo esse viés Ideológico Político Que eu não preciso nem falar O nome aqui Desse sistema de governo Que você já sabe O que eu estou falando Quem segue Esse sistema de governo Quem segue Essa ideologia Caçoa da lei de Deus Rejeita a lei de Deus Rejeita Deus Rejeita a fé Porque são ateus Apregou um ateísmo Apregou a não existência De Deus Chamam aquilo que pode Aquilo que segura As rédeas da sociedade De ópio Pelo amor de Deus Identifique Saiba identificar As ameaças Na nossa vida Mas vamos lá Vamos voltar aqui Para o assunto Olha Então como eu dizia Já existe um conflito Entre os servos de satã E os servos do machia Entre a geração Dos filhos de Deus Aqueles que querem viver Segundo a lei de Deus E aqueles que querem Tirar a lei de Deus Do homem E olha o que que Yeshua profetizando Sobre essa geração Do Messias escreveu Lucas capítulo 12 Leia aí Vocês acham Que eu vim Para dar paz A terra Não Afirma vocês Antes eu vim trazer divisão Porque daqui em diante Estarão cinco divididos Numa casa Três contra dois Dois contra três Estarão divididos Pai contra filho Filho contra pai Mãe contra filha Filha contra mãe Sogra contra nora E nora contra sogra Quem falou isso é Yeshua Ah mas Yeshua é amor Yeshua é graça Yeshua é perdão Yeshua também é justiça E ele está pregoando Que se você quiser Viver de acordo Com os parâmetros Do eterno De acordo com o reino De Deus E a sua justiça Que é a lei de Deus Você vai ter inimigos Porque o Satã Vai influenciar Essa geração Para ser contrária Para ser inimiga Da lei de Deus Então é lógico Que você vai ter inimigo E essa inimizade Vai alcançar os nossos lares Vai tentar destruir Os nossos lares Por isso que é importante O povo de Deus Conhecer a lei de Deus Praticar a lei de Deus De coração Não de forma legalista De coração Para poder impactar o mundo Ao invés de pegar arma E sair Na revolta armada Não A gente vai testemunhar Nas nossas vidas Como é que se vive De acordo com os princípios De Deus Você no seu trabalho Você jovem Na sua escola Na sua faculdade Na universidade Você testemunha O que é um servo de Deus No meio dos ímpios Você brilha No meio das trevas E as pessoas Vão ver o seu testemunho E aqueles Que já tem buscado a Deus Que tem uma semente Plantada lá Num coração Bem profundo O seu testemunho Vai fazer aquela semente Germinar E você vai falar E você vai testemunhar E não fica com medo não Porque Exu mesmo disse As palavras serão dadas a você No momento certo Nenhuma arma forjada Contra aqueles que estão Seguindo o propósito de Deus Pode prosperar Todas as coisas cooperam Para o bem Daqueles que amam a Deus E foram chamados De acordo Com o seu propósito Se você está na missão correta Tudo Vai cooperar Para o seu bem Vamos lá Ah pessoal Agora eu quero falar Algo para você Muito importante Para concluir Esse estudo de hoje Já está na hora De encerrar Mas para concluir Esse estudo de hoje Eu quero falar para você De uma grande falácia De um grande engodo De uma falácia Criada Há pouco mais de 150 anos E que foi responsável Por Amenizar Ou retirar Sutilmente A necessidade Da obediência Da prática Do testemunho Do brilhar Em meio às trevas Da igreja cristã Uma ideologia Que surgiu Para separar Ainda mais A igreja de Israel Para usurpar E deturpar A identidade Do povo de Deus Entre as nações Como enxertados em Israel Essa ideologia Associada Ao final dos tempos Tem afastado Os cristãos Da sua verdadeira identidade E da sua verdadeira missão E faz com que os cristãos Sejam ignorantes E não saibam Se preparar Para o tempo Que nós estamos vivendo Vê aí na tela comigo Um grande engano Na teologia protestante Pós-moderna Afirma que os justos Serão arrebatados Para escapar Da tribulação Essa crença Distorce Todo o entendimento Sobre o final dos tempos E sobre a necessidade De confrontarmos Os princípios Do mundo Com os princípios Do eterno Que é a Torá Então Esse princípio Que eu estou falando aqui Chama-se O arrebatamento Pré-tribulacionista O pré-tribulacionismo Não é o intuito Não é o intuito desse estudo Porque nós vamos fazer um estudo Só sobre isso Vai ser lançado um livro Esse ano Só sobre isso Porque Não acreditamos No arrebatamento Pré-tribulacionista Vai ser o estudo Mas eu quero só dizer Para você o seguinte Essa doutrina Foi cunhada Por um teólogo Anglicano Chamado John Nelson Darby E Darby na Inglaterra Ele cria Uma teologia Uma ideologia teológica Chamada Dispensacionalismo Onde Ao mesmo tempo Onde ele reconhece Que há uma espécie De aliança Entre Deus E o povo judeu Ele diz que a aliança Que Deus fez com a igreja É superior E toma frente Nos planos de Deus Então Deus tem dois povos É o judeu E a igreja E Deus tem tempos Onde ele se relaciona Com esses povos Houve a dispensação Da lei Do povo de Israel Do relacionamento de Deus Com Israel Agora estamos Na dispensação da graça Na era de Cristo Com a sua igreja E tal E no final Depois que Deus Tiver cumprido O seu papel Aqui com a igreja Esse Israel Depois de muito sofrimento Vai ser salvo Então a doutrina Do arrebatamento Pré-tribulacionista Apregou que a igreja Vai ser arrebatada A igreja As nações Que creem em Deus Vão ser arrebatada O judeu Vai ficar aqui Para sofrer Para comer o pão Que o diabo amassou E depois desses Sete anos de sofrimento Yeshua volta E os judeus Que forem espertos E se converterem Ao cristianismo Durante essa época Vão ser salvos Lá no final Então são três voltas De Yeshua É a primeira vinda Que ele morreu E ressuscitou Vai ter a segunda Que ele vai meio que Pairar no ar Só para tirar a igreja Do mundo E levar para uma dimensão Paralela No céu E aí depois de sete anos Ele volta E aí os judeus Que forem espertos E quiserem sair Do sofrimento Vão Vão aceitá-lo Como Messias Por que que esse ensino É uma grande falácia É um grande engano É uma grande heresia Porque a identidade Segundo a Torá Segundo os profetas E segundo Yeshua E os apóstolos A identidade do sujeito Que não é judeu Mas aceitou a Yeshua Creu no evangelho E nasceu de novo A identidade desse camarada Ele foi enxertado No povo de Deus Ele foi enxertado em Israel Paulo fala isso Em Romanos capítulo 11 Paulo fala isso Em Efésios capítulo 2 Vocês que não eram Judeus Em Cristo Foram aproximados Da comunidade de Israel Paulo em Romanos 11 Diz que Foram enxertados Na Oliveira São ramos Que não eram Ramos naturais Que fazem parte Agora do mesmo povo Então não há como Seccionar de novo O povo de Deus Paulo fala em Efésios 2 Que o muro da separação Foi quebrado É um povo só Tem judeu E tem não judeu Lá dentro Mas é um contingente só Chamado de povo de Deus Como assim Você que não é judeu Você é enxertado em Israel Porque você aceitou a Cristo E aí na hora que Yeshua vier Ele vai tirar você Então vai ter que te cortar de novo Porque Yeshua te enxertou Depois ele te corta Porque ele vai te levar para longe Para deixar o judeu sofrer Porque você não quer sofrer com judeu Não é? Você Você é uma pseudo Ruth Porque Ruth falou Teu povo é o meu povo Teu Deus é o meu Deus Onde quer que você for Irei também Onde quer que você morrer Morrerei também A igreja quer só o Deus de Israel Mas não quer Israel A igreja quer só as bênçãos de Israel Mas não quer sofrer com Israel A igreja deturpou as palavras de Ruth Que profeticamente representa Aquele que não é judeu E é enxertado pela graça de Deus No povo judeu Através da obra de Yeshua Ruth tipifica uma alusão profética A obra do Messias E o meu sonho O sonho dos profetas de Israel É ver a igreja declarando como Ruth Povo judeu O teu Deus é o meu Deus O teu Messias é o meu Messias O teu pai Abraão É o meu pai na fé O teu povo é o meu povo judeu Não há dois povos no reino de Deus É um povo só Onde quer que você for Irei eu Pagarei o preço para estar com você Onde quer que você morrer Morrerei eu também Você está vendo como é que a doutrina Do arrebatamento pré-tribulacionista Ela é contra a teologia profética Do enxerto em Israel Porque se Deus te enxerta em Israel Como é que ele vai te separar? No final dos tempos Na hora que ele vem estabelecer o reino dele Ele te separa? E quem disse que sofrimento Faz judeu aceitar Cristo, meu irmão? Se fosse assim A geração do pós-holocausto Seria uma geração só de judeus messiânicos Se sofrimento Fosse levar judeu a aceitar cristianismo Depois do holocausto Seria só judeus cristãos? Pelo contrário Olha a quantidade de judeus Que se tornaram ateus Depois do holocausto Vai em Israel Visita Tel Aviv Você vai ver o quão liberal O quão secular é a sociedade judaica Em Israel Por quê? Por causa desse sofrimento E você acha que se Yeshua vier E levar a igreja As nações Os gentios Deixar Israel aqui sofrendo Na mão do anticristo Você acha que isso vai levar judeu A aceitar cristianismo? O Cristo? Essa doutrina De arrebatamento Que Deus leva a igreja E deixa a Israel É contra a Bíblia Porque Muda a identidade Do povo de Deus Como enxertado em Israel É um povo só Deus não vai vir levar os galhos E deixar as raízes aqui É um povo só E esse povo recebe bênção E esse povo sofre junto E esse povo tem vitória junto Junto lutaremos Junto venceremos Junto Juntos Traremos o rei Yeshua Novamente Para reinar aqui Na terra Sua casa não é no céu Sua casa é aqui Numa nova terra Restaurada Tendo o Messias aqui Reinando mil anos Saia fora desse engodo Dessa falácia Dessa heresia Chamada Dispensacionalismo Chamada Arrebatamento Da igreja Para deixar Israel aqui Isso é heresia Porque fere A identidade Daqueles que foram Unidos ao povo de Deus Através de Yeshua Leia Isaías capítulo 14 Leia Romanos capítulo 11 E Efésios capítulo 2 É indivisível Yeshua quebrou o muro da separação É um povo só Judeu e não judeu É um povo só Tem judeu E tem não judeu Judeu Continua cumprindo Mandamentos específicos E esse que não é judeu Passa a cumprir Os mandamentos que são Universais ambos os povos Se você chegar lá e olhar Você vai ainda ver Não judeu E judeu Mas fazem parte do mesmo Contingente Da mesma forma que Paulo fala Que não há grego Nem judeu Não há homem Nem mulher Todos são filhos de Abraão O mesmo Paulo fala que O homem É superior a mulher E o Yeshua É superior a homem Então claro que tem Diferença Você ainda é homem A mulher ainda é mulher Os gêneros Continuam existindo Mesmo depois que você Aceitou Yeshua Paulo está falando em relação A eleição Quem não é judeu E crê no Deus de Israel Foi enxertado na eleição de Deus Compartilha da eleição É também povo escolhido É também povo de Deus Não vira judeu não Mas está junto lá com Israel E Yeshua não vai vir Para separar o seu povo de novo Para construir um novo muro Isso é engano Que o eterno abra os seus olhos E que você questione Aquilo que você tem aprendido Porque essa teologia Criada por Darby No século XIX Na Inglaterra Contaminou o povo de Deus Distanciou o povo de Deus A sua verdadeira identidade E deturpou E ofuscou A escatologia O entendimento Do final dos tempos Abra os seus olhos Através do espírito do Eter Olha aqui Volta pra cá então Veja Yeshua diz lá em Mateus 24 Passará o céu e a terra Mas as minhas palavras Não passarão Mas a respeito daquele dia e hora Ninguém sabe Nem os anjos Nem o filho Só o pai Pois assim como foi nos dias de Noé Também será na vinda Do filho do homem Porque assim como nos dias Anteriores ao dilúvio Comiam, bebiam, casavam E davam-se em casamento Isso aqui está falando de promiscuidade Um ambiente sem a lei de Deus Até ao dia Em que Noé entrou na arca E não perceberam Se não Quando veio o dilúvio E os levou Presta atenção nessa palavra E os levou E os levou E os levou E os tirou Assim também será A vinda do filho do homem Então Dois estarão no campo Um será tomado O outro deixado Duas estarão trabalhando no moinho Uma será tomada E outra deixada Meu amigo Minha amiga Essa doutrina No meio cristão Protestante evangélico De arrebatamento Onde o sujeito faz filme Tem livro Tem pastor que está milionário Aí hoje Com essa doutrina Deixado para trás Eu me lembro Alguns anos nos Estados Unidos Tinha lei Lei E empresa de aviação aqui Que não permitia ter Dois pilotos crentes Dois pilotos evangélicos Num voo O piloto e o copiloto Não podiam ser evangélicos Por quê? Porque ler o Mateus 24 E pensar Na hora do arrebatamento Quando Deus vier Tirar a igreja daqui Se tiver dois pilotos crentes Os dois vão embora O avião cai Não pode Tem que ser um não crente E um crente Meu irmão Abra os seus olhos Yeshua cita aqui Para você não entrar Em contradição Yeshua cita Noé Ele cita assim Como foi nos dias Noé Vai ser no meu retorno Segundo a profecia Segundo as palavras De Yeshua E o relato Da situação Lá da sociedade Da Da circunstância De Noé Quem é que foi levado? Quem é que foi tirado? O ímpio O ímpio foi levado Foi levado para o juízo Foi levado para sofrer Foi levado para sofrer juízo Porque não estava tentando A lei de Deus Olha aqui a palavra Veja aí de novo Veio o dilúvio Não perceberam Se não quando veio o dilúvio E os levou E os levou E os tirou Quem foi tirado Foi o ímpio Quem foi levado para juízo É o ímpio O justo permaneceu Então quando Yeshua fala Que um está no campo Um será tomado O outro deixado Está trabalhando Quem vai ser levado É o ímpio Para sofrer o juízo Por isso que Yeshua fala Tem que estar atento Tem que estar embasado Na justiça de Deus Na Torá de Deus Tem que estar vivenciando Praticando a palavra de Yeshua Para você não entrar em juízo Para você não entrar em condenação Quem será levado Tomado Deixado para trás É o justo Quem vai ser deixado para trás É o justo Quem será levado É o ímpio Mas como Que essa tal dispensação Como que esse senhor Darby lá na Inglaterra No século XIX Conseguiu conturbar A mente das pessoas O crente realmente acha Que quando Yeshua Fala isso aqui Quem vai ser tomado É o justo Como assim No momento onde o mundo Mais precisar Da igreja A igreja vai embora No momento onde Yeshua Fala que o evangelho Será pregado A toda a nação Então virá o fim A igreja vai embora Quem vai pregar esse evangelho Ah desculpe É o judeu Que vai estar aqui Comendo o pão Que o diabo amassou Ele que vai pregar o evangelho Irmão sai dessa heresia Abre seus olhos Você que preza Pela palavra de Deus Pela verdade Pelo menos questione Analise aquilo Que eu estou falando aqui Analise aquilo Que eu estou Apregoando para você Julgue as minhas palavras Yeshua deu um exemplo Claro Quem vai ser tomado Vão ser os ímpios Para serem julgados Assim como foi Nos dias de Noé Os que foram levados Tomados Foram os que sofreram Dilúvio Continua e veja De novo Yeshua faz um paralelo Em Lucas 17 Assim Como foi nos dias de Noé Será também nos dias O filho do homem Naquele dia Quem estiver no eirado E tiver os seus bens em casa Não desça para tirá-los De igual modo Quem estiver no campo Não volte para trás Lembrai-vos da mulher de Ló Quem quiser preservar a sua vida Vai perdê-la E quem quiser perder Vai salvar Desculpa Exatamente a doutrina Do arrebatamento Quem quiser salvar a vida Não Eu vou ser arrebatado Porque eu não quero ficar aqui Eu quero salvar a minha vida Yeshua está falando Quem acredita Quem fica buscando salvar a vida Vai perder E quem está disposto A perder a vida Quem está disposto A sofrer Com Israel Com todo o povo de Deus Junto A pregoando a Torá A pregoando a justiça de Deus No mundo de trevas Esse vai achar a vida Porque é a promessa de Yeshua Esse vai encontrar a vida Porque ele está disposto A pregoar O evangelho O reino E a justiça do eterno Aos quatro cantos da terra É no meio das trevas Que brilha a luz A luz não precisa ir embora Se a luz for embora Quem é que vai brilhar aqui? Digo-vos Naquela noite Estarão dois numa cama Um será tomado O outro deixado Duas mulheres estarão juntas moendo Uma será tomada A outra deixada Dois estarão no campo Um será tomado E o outro deixado Então lhe perguntaram Para onde eles irão, Senhor? Onde será isso? A pergunta aqui é Onde eles irão? Respondeu-lhes Yeshua Onde estiver o corpo Aí se juntarão também Os abutres Oi, vavoi Como dizem os judeus Askenazim Ai, ai, ai Que os discípulos perguntam Mas para onde eles vão? Onde será isso? Onde está o corpo? Estarão os abutres Será local de morte Eles serão levados Para serem julgados Para ser executado juízo Puxa vida Olha, desculpa aqui Mas eu acredito Que muita gente Deve estar agora Com um nó Na cabeça E é para ter nó mesmo Porque a verdade Do eterno Você vê que Eu estou confrontando Uma teologia Com a palavra Do próprio Yeshua Não estou citando Profeta Não estou citando A Torá O que eu poderia fazer Estou só colocando As palavras de Yeshua No contexto original Sem Darby Porque se você Aprende lá Primeiro Darby Que vai haver Um arrebatamento Pré-tribulacionista E depois você Lê isso aqui Você já está Com um pré-conceito Na sua cabeça Então você vai ler O texto já De uma forma Com óculos Com óculos de Darby O sujeito Tira os óculos de Roma E coloca os óculos De Darby Não adiantou nada Tira óculos de Roma Tira o de Darby Coloca o óculos De Abraão Isaac e Jacó Coloca o óculos De Pedro e Paulo Coloca o óculos de Yeshua Entenda as palavras No original Entenda as palavras No contexto próprio Onde estiver o corpo Para onde eles vão Haverá morte Haverá juízo Haverá podridão Não pode ser um local Bom Yeshua de novo Cita Noé Quem foi tirado Lê Mateus 24 de novo Quem foi tirado São os ímpios Quem foi deixado São os justos Porque estavam fiéis A palavra de Deus E atento Ao que estava acontecendo Ao contrário do ensino popular Aquele que foi tomado Em Mateus 24 E Lucas 17 Não foi arrebatado Para se unir a Yeshua Nos ares Assim como o dilúvio Veio e tomou As pessoas Nos dias de Noé Ser levado Em Mateus e Lucas Refere-se a pessoas Que são tomadas Para serem julgadas Os deixados Para trás Serão os justos Não os ímpios Vamos fechar Então esse parênteses Foi só um parênteses Na palavra de hoje Mas que é um grande engano E diminui A necessidade Da igreja Primeiro Reconhecer a sua origem Como enxertada No povo de Deus Como enxertada Em Israel Como parte De um mesmo contingente Não há divisão Não há igreja bilateral Bilateralidade de igreja Deus trata com os gentios De um jeito Deus trata com os judeus De outro Tem o tempo dos judeus O tempo da igreja Isso é balela É um povo só É uma união só É uma profecia só E é um regresso Só de Yeshua Yeshua vem Os que morreram nele Vão ser Ressuscitados Você que estiver vivo Vai ter o seu corpo Glorificado Que é uma espécie Também de ressurreição Nós iremos nos encontrar Com Yeshua nos ares Porque o nosso noivo Vem Da presença de Deus E a noiva No casamento judaico Você não é a noiva dele Eu também Onde a noiva Se encontra com o noivo Dentro da igreja Dentro da sinagoga Não No caminho Por isso que você Vai encontrar com Yeshua No caminho E quando encontrava no caminho Ficava celebrando O casamento na estrada Não Regressam para o local Da cerimônia Para as bodas E onde os profetas Onde João no Apocalipse Fala que vai ser Esse tempo De glória Das nações subindo A Jerusalém De ano em ano Onde Isaías Fala que vai ser Esse reinado do Messias Mil anos Jerusalém Lá Mil anos Reinaremos com o Mashiach Ele ensinará a Torá Vai ter Torá As nações vão cantar Que vão subir lá Para aprender a lei de Deus Então vai ter lei Mas é uma outra lei Não uma outra lei Mas é uma Torá Do Messias Os rabinos chamam de Torá Do Mashiach A Torá do Mashiach Na era messiânica Vai ser algo que a gente Nunca Visualizou antes Vai ser algo novo Vai ser algo maravilhoso Muito superior Ao que existe hoje Vai ser muito além Mas nós vamos estar lá Aprendendo a lei do Eterno E no final desses mil anos Haverá mais um conflito Porque também vai haver Engano durante esses anos Satã vai ser solto Esse contingente Vai atacar o povo de Deus O Eterno então Com Yeshua Vem Aniquila esses inimigos E a Jerusalém Celeste Desce E se funde Com essa Jerusalém Onde você vai ficar mil anos Reinando E aí então Nós teremos novos céus E nova terra Ok? É o que apregou João e os profetas de Israel Vamos voltar A geração que viverá Nos tempos do Iquiveta de Mashiach Do calcanhar do Messias Deve se preocupar E vivenciar Os princípios e valores Da Torá Do Eterno No seu lar Somente com essa Restauração de valores Vai ser possível Blindar A nossa casa No grande ataque Da iniquidade Que já está Sobre nós O próprio Deus Vai proporcionar Dentro desse contexto De preservação Da lei de Moisés Atuarmos No poder E no espírito De Elias Curando E restaurando Famílias Nenhuma geração Será mais atacada Do que a geração Do calcanhar do Messias Mas também Nenhuma outra geração Fará tantas proezas E terá tantas vitórias O inimigo vai tentar Desesperadamente Ferir O calcanhar Do Messias Atacando Veementemente O aspecto Mais importante Dessa geração Que é o núcleo Familiar Ele vai atacar Aquilo que nós temos Obrigação De restaurar E eu quero fechar Aqui então Com os últimos Versos da Tanar Quais são os últimos Versos da Tanar Qual é o lembrete Que Deus deixa Pro povo de Israel Antes da vinda De Yeshua Está lá em Malaquias No capítulo 4 Versos 4 e 6 Veja aí comigo O último Última instrução do Eterno Na Tanar Lembrai-vos Da lei de Moisés O meu servo Lembrai-vos Da lei de Moisés Lembrai-vos Da Torá de Moisés A qual lhe prescrevi Em Horebe Para todo Israel A saber Estatutos e juízos Eis Que eu vos enviarei O profeta Eliarro Antes que venha O grande e terrível Dia do Senhor Aí já é uma alusão A segunda vinda de Yeshua Ele vai converter O coração dos pais Aos filhos E o coração dos filhos Aos pais Ou seja Ele vai restaurar O ambiente familiar Com a Torá de Moisés Para que não Para que eu não venha E fira a terra Com maldição Então está aqui A palavra do Eterno Que nós Deveremos atuar Neste espírito de Elias Que vai usar A lei O parâmetro Os princípios A moral da lei de Deus A justiça de Deus Que é a Torá Nós vamos usar isso tudo Para restaurar Os nossos lares Para blindar Os nossos lares Para testemunharmos Ao mundo A podridão E a escuridão Que eles estão Para que possamos Influenciá-los A também fazerem parte Desse mover A também se unirem Ao reino de Deus Então nós Eu e você Nós somos a geração Calcanhar do Machia E nós vamos Blindar esse calcanhar Nós vamos blindar Esse ataque Lembrando da lei De Moisés Lembrando de Estatutos E juízos Que o eterno prometeu Para que possamos Atuar No espírito de Elias E com esses princípios E valores Escritos no coração Blindamos então A nossa família E testemunhamos ao mundo Da verdadeira Justiça De Deus Vamos ser muito atacados Mas a nossa vitória A geração do calcanhar do Machia Será a geração Que mais verá A presença de Deus Mais do que nos dias do Êxodo Mais do que nos dias dos profetas Veremos Não só a atuação de Deus Veremos não só o reino de Deus Apregoado no mundo todo Mas veremos Em glória O retorno Do nosso rei Amém Baruch Hashem A geração Calcanhar do Machia Verá o retorno do rei Pois ferirá gravemente A satã Na sua cabeça Essa é a geração Que vai ferir satã Vai ferir essa liderança Vai ferir esse sistema do mundo E o seu plano De iniquidade mundial Esta também Vai ser a geração de Elias Porque vai preparar O caminho de Exua Restaurando famílias E restaurando lares Esta é a missão Da geração de Elias Restaurar famílias Com conhecimento E com o poder Da palavra De Deus E eu termino dizendo Restauração Já Em nome de Exua Amém Se você gostou E foi abençoado Com esse estudo Inscreva-se Em nosso canal do Youtube Considere também Ser um mantenedor Do trabalho Do Ensinando de Sião No Brasil Israel E no mundo Doações e contribuições Podem ser feitas Através do link Na descrição Desse vídeo Um grande abraço E xalão xalão E xalão xalão O que é isso?